Olá, meus alicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou dar sete dicas para você descansar. Tem muita gente que pensa que é só dormir, que vai ser descanso, mas não. Existem alguns descansos aí necessários. Por isso que às vezes você tem a sensação de que você dormiu, você dormiu muitas horas, até as horas recomendadas aí, que são de sete a oito horas, mas você ainda se encontra pesado. Não tem aquele descanso dos justos. E eu vou falar aqui sete dicas para te ajudar. A primeira é o que a gente já sabe, né? Descanso físico. Então, a gente precisa de uma pausa para descansar o nosso corpo, né? Porque às vezes a gente está aí numa rotina massacrante, não dorme direito. E é fundamental que você tenha esse descanso, dê os seus cochilinhos de vez em quando, enfim. O próximo é o descanso mental. Isso é muito importante porque às vezes você termina até o seu horário de trabalho, mas você fica com aquelas informações na sua mente, né? Então, não é um exercício fácil, mas você precisa, quando você sair do seu horário de trabalho, você precisa dar um shutdown na sua máquina. Para você, de fato, ter um descanso mental. Reservar algumas horas do dia para obter informações, para ler notícias. Não ficar o dia inteiro lendo notícias, o dia inteiro absorvendo informação, porque isso não vai ser saudável para você a longo prazo. Sua mente precisa também de um descanso. Sabe aquele lance de não fazer nada, de não pensar em nada, de relaxar, de ter aquele ócio criativo? Isso é importante, né? Tem muita gente que acha que não, mas isso vai fazer total diferença para você ser uma pessoa até mais produtiva e mais criativa. O próximo é o descanso sensorial, sabe? Às vezes a gente tem muita informação, assim, de luz, né? É importante que, por exemplo, quando você for dormir, você desligue dispositivos que emitam luzes, né? Ficar naquele breu total, para os seus olhos não ficarem também vendo muita informação. E quando você permitir aos seus olhos terem acesso a essas informações, que sejam informações de qualidade, né? Junto com a natureza, ver o pôr do sol, ver a natureza, né? E não só ficar tendo contato com dispositivos eletrônicos, porque isso, o nosso cérebro, se você pensar bem, ele não foi preparado para nada do que a gente vive hoje. Excesso de informação, excesso de sensoriais, né? Dispositivo para todo canto. Tem gente que, até para dormir, não consegue se desligar dos equipamentos tecnológicos. O ideal para que alguns hormônios funcionem bem à noite é que você esteja no escuro total, sabe? Sem nada piscando, nem que seja uma mínima luz. Não vou nem falar do celular, né? Tem gente que não consegue se livrar da tela até na hora de dormir, né? Então, é importante também que o seu celular esteja um pouco afastadinho de você, para você também não ficar com essa luz do celular na hora de dormir, né? O próximo é o descanso criativo. É muito importante você também ter um descanso criativo, né? Isso, inclusive, vai te ajudar a ter mais criatividade, né? Se você está sempre bombardeando o seu cérebro de informação, nem que seja até de informação boa, como arte, música, mas ele, às vezes, precisa de um descanso, sabe? É fundamental para você até ter um trabalho mais consistente e de qualidade. Descanso emocional, esse é um dos mais importantes, por quê? Tem gente que, às vezes, te procura só para despejar informação, né? A pessoa fica lá despejando um monte de coisa, de problema. Você também tem que ter um limite, né? Desse tipo de informação. Então, se você vê que aquela pessoa só te traz problema, começa a limitar. Por que que acontece? A gente fica bombardeado nas nossas emoções e de muitas coisas que nem são nossas. A gente tem que separar o que é nosso e o que é do outro. Então, as pessoas, elas... Claro, elas desabafam, elas têm esse direito de desabafar com você, mas quando você sente que aquela pessoa só te preocupa para trazer problema, sabe aquele tipo de pessoa que só te procura para despejar lixo em você? Você tem que dar uma cortada, porque são pessoas que querem, muitas vezes, sugar a sua energia. E você não pode deixar isso. Porque é necessário descanso emocional, né? Se a pessoa está passando por dificuldades, ela que procura também outras formas de sanar esses problemas, né? Uma terapia, por exemplo, né? É muito importante. O próximo é um descanso social. Isso é muito importante. Tem gente que só fica... Só fica em festa, só fica em balada, só quer o fervo. Isso acaba também deixando a pessoa cansada. Ela vai na balada na sexta, vai na balada no sábado, vai na balada no... A pessoa só vive na festa, só vive... Não tem um tempo para ela, para fazer as coisas dela. Não tem um tempo ocioso, criativo, sabe? É importante você também ter um descanso social. Ficar um tempo com você, com as pessoas mais íntimas, sabe? Não ficar só na bagunça, na balada, em socialização, sabe? Investir em você. E o próximo, e não menos importante, é o descanso espiritual também, né? Nada em excesso é bom. A gente já falou aqui, eu sempre reitero isso. Tem gente que muitas vezes vê até na espiritualidade uma forma de se esconder. Sabe aquela pessoa que fica enfiada em instituições religiosas? Só para se esconder, para correr de um problema? Você tem que se cuidar da sua espiritualidade. É importante você... A ciência até comprova isso, que é importante a gente confiar em algo que vai além da gente. Mas é necessário fazer isso com parcimônia também, né? Não dá para você ficar enfiada em alguma instituição religiosa como uma autodefesa para se esconder e para... Uma forma de você lidar aí com seus problemas. Não é assim que vai resolver, né? Então, é necessário você saber encontrar na espiritualidade ajuda para aquilo que você precisa e, de fato, existe ajuda ali. Mas também não exagerar, achando que ali a resposta também para tudo, né? Então, é importante você se tiver com alguma questão. Você pode sim ir na igreja, mas você pode também fazer uma terapia. Você pode também procurar um profissional que vai te ajudar a lidar com essas demandas. Até porque você não está sozinho e existem profissionais preparados para lidar com isso. Esses são os tipos aí de descansos que a gente pode ter, além de dormir, né? Tem muita gente que acha que é só dormir, mas existem mais, ainda bem. E você, o que você achou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like nesse vídeo. Eu vou subir ele em todas as plataformas aí. Comente o que você quer ver eu falando. É muito importante. Ontem, num vídeo meu, eu falava assim, Ah, eu quero que você poste mais vídeo. Gente, eu tento postar... Ultimamente eu sei que eu não estou postando tantos vídeos, mas eu preciso da interação de vocês. Eu preciso que vocês comentem o que vocês querem aqui. Eu preciso mais da interação de vocês. Compartilhe o conteúdo, dá like, porque eu preciso de você. Eu preciso, tá bom? Beijinho. Tchau! Tchau!